Vamos lá, eu, a Naná e o Palmeiro indo pra onde? Vale do Sol, é isso? Não, pai, eu por aqui Vai por ali? Arque da Xuxa, hoje é que dia 3? Hoje é 3? Cadê a Naná? Arque da Xuxa Arnaval, 2.4 segundos, eu encontrei a Naná Ué, a gente não vai sair daqui não, olha gente Achou, a Naná, achou a saída Achou a saída do vale Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Olha o brinquedinho que gostou Vamos lá para o cunho Vamos lá para o cunho Ah, Maradona Ah, Maradona Ah, você me arrasou a você, olha Ai, que arrasado Ah, Maradona Eu vou lá para o cunho Vamos lá para o cunho Vamos lá para o cunho Bora, vai cair Ai, olha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olá Já viram? Vai, vida! Cuidado! Vai machucar ela, hein? Daí o tênis! Caraca! Fazer isso, só vou usar! Puxa o papai! Vai, vai! Olha lá embaixo, com o povo gritando! Vamos lá! Eu vou cair! Ai meu Deus! E agora? Vamos buscar o carro? Espera aí, espera aí! Espera aí! Vamos levar um alto, hein? Vamos levar um alto, hein? Ela não vai descer aqui Espera aí! Descenda! Uma ordem! Descenda! 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 Ai, espera aí! Ai, vai descer por aí? Nossa! Aqui tá tudo escuro! Ah, vou cair também! Dá pra descer um alto aí? Descenda! Descenda! Vai cair! Ah, vai sair desse! Que tipo? Tô! Tô! Viu! É uma coisa que não cair! E que tipo? Ahah! Tá aí, papai! Tá aí? Tá aí! É papai! Tá aí! Tá aí! Tchau!